Rapaziada, mais um vídeo top começando. Deixa o seu like aí que eu sei que você vai curtir. Veja até o final que ele tá muito bom. Demorou? Bora pro vídeo. Usa um calcinha na academia ou só eu que uso? Vezes que sim, tem vezes que não. Depende do dia, né? Às vezes tem treino de perna. Costumo não usar. Meu irmão, sou um cara de poucas palavras. Eu vou dizer pra você o seguinte. Eu quero saber qual é a minha rotina, né? Eu sou um velho de 66 anos, eu vou dizer a realidade pra você. Costumo, ossaco, o dia inteiro. Diariamente. Eu vou dizer pra mim. O que você diz? Você está ouvindo? Você está ouvindo? Caralho! Caralho! É a bíblia, tu tá ligado! É-me-se-pa-go-do! A pica do meu pão! A parede ainda é uma bíblia e a parede de mim! Para que eu estou vivendo! Algum fenômeno biológico Dá uma cotovelada na cara dela Cala, meu irmão Deixa eu pegar uma de Débora Não é, cara Ih, cara Tá louco Na mesma cor Caraca Ah, cara, essas escolas estão virando bagunça A gente é sacan, caralho Eu sou um coração Primeiro, antes que a galera falasse Ah, traz tal ingrediente Eu falei assim BK, traz pra mim só o que eu preciso Pau Os caras chegam Eita Que isso Não, mas aí você dá um salve em mim, né, brother Não no becátil, tá tonto Tô aqui, pô Amigo de verdade é esse Para de gracinha e coloca na tela aí Qual que é Caralho, velho Que merda Esse dia aí foi vacilo total O ponto Eu não parava de falar Eu não escutava nada, velho Você é louco, Cachoeira Olha Gilete, tio Gilete Acabou Ô cachorro, ô cachorro Nossa, vai morrer Acorda, acorda Tô batendo x1 com a sola Acorda também, filha da p... Kimi no tolico Nenante Esse CPU Pegou aí ontem Eu liguei aqui Ele não acende nada Também já perdi aqui Não acende nada Ele só acende aqui Até mesmo, tá vendo E aqui atrás Os cabos são esses Ele não tá funcionando Galera, porra, velho CPU Não sei por que Que não tá ligando Isso aí, velho Hi-ho-rua Segura, picolé Segura, picolé Meu Deus Meu Deus É muita capacidade Picolé é o apelido do cara Que bonitinho Ele tem mó pescoção Que isso, mano Cara não tem Cara não tem os atacantes, velho Cabelo do cara Tá de retranca Que bonitinho Ele tem mó pescoção Perdeu o cu na minha cara Parece um picolé Mas é uma borracha Parece um telefone Com um quebrado Mas é um portal Para outra dimensão Aqui na casa do baixinho, mano E ele é muito gado, mano Vai ser foder Olha essa porra O cara fez um quadro Com o bagulho do Free Fire Com a menina Ah, você tá de sacanagem comigo, mano Nem fudendo Porra Web mamolada Peça a web mamolada Ei, toma Que isso Que isso Nossa, mano Já conseguiu minha carne O melhor Não, mano Leve ele Que isso Verso motor Amiga, como vai ser só Tô melhor Coração, quando você vê o Kaique Pela primeira vez Tu vai ficar tipo Meio tímida Tu já preparou isso No teu psicológico Tipo, tu vai ficar meio Tímida Ou tu vai sair Meu Deus Olha a mão da minha vida Ah, você é correndo Tratéia Igual que eu desviro No Tik Tok Vou chegar mamã Ou chegar mamando GTA, RP, Roblox Criando o personagem dele Eu fiquei muito Acabei de matar um cara Velho E eu não sinto nada Caralho Que sol tenebroso Velho Acabei de matar Uma pessoa chamada Jane Morrei Caralho Que foda E eu nasci como um Roblox Normal Amarelo Acabei de matar um cara Da minha Caralho PVP Insano Cara no táxi Quem que é do Quem que é Quem que é Quem que não é policial Aqui, mano É os caras aqui na frente Bora, bora Avança, avança Domina o morro Domina o morro Matei um Matei um Matei um Bora dominar essa porra Yes Olha o cara vindo ali O Naruto vindo O Naruto dominou Morreu Aê, morreu Olha lá na frente Tá louco Dá um FPS aí, malandro Fiz um setup gamer Com 600 reais Bom, nós temos uma missão hoje Atrás dessa porta não tem nada E nós vamos tentar transformar esse lugar em algo legal Há dois anos atrás nós fizemos um vídeo Que foi o setup do Rafa O Rafa Como é o caso desse daqui Com essa placa de circuito impressa Eu consigo fazer um joystick baratinho E jogar vários jogos legais E eu imprimi várias Que isso E as outras plaquinhas A partir de hardware, desktop Padros Aqui cinza já no tom que eu quero Tipo, cinza e elefante Carpinteiro Ah, primeiro você vai comprar a laça de tinta 30 reais aposentadamente Já tem só 570 Vamos fazer algumas prateleiras Luminárias E vai ficar muito legal aqui Vai dar uma cara bem diferente pro ambiente Então bora pôr a mão na massa Vamos começar pela mesa Arquiteto E ele decidiu, inspirado no cockpit ultra baratinho Que nós fizemos de cano de PVC Fazer a estrutura da mesa E de prateleiras De cano de PVC Então a gente comprou algumas emendas de canos aqui Que é os T's, né? Que vai os canos E meu pai comprou esse cano de quantos milímetros? 40 milímetros Que isso? Onde estava esse cano? Então esse cano aqui de 40 milímetros É uma barra de 6 metros Ele vai cortar tudo bonitinho Vai montar a armação nessas estruturas Nessas ligações em T e tudo mais E aí depois que a armação da mesa estiver pronta A gente vai colocar o tampo de madeira em cima Que cano E a mesma coisa vai ser feita com a prateleira Peguei algumas referências na internet Que cano De mesas e de prateleiras que ficam bem legais Nada mais é do que isso, ó É, mas... Só que... Caralho Que maquinário, hein, malandro? Isso aqui é qualidade, pô Se eu tivesse uma garagem dessa aqui pra brincar Eu ia montar um setup com 3 reais, pô Então a gente vai parafusar isso daqui na mesa Embaixo da mesa E depois a gente encaixa o tampo aqui Com isso daqui Essa mesma mesa A gente vai encaixar certinho nos canos Então dá pra tirar e pôr o tampo com facilidade Já que a gente tem a tampa do cano presa na mesa Então ela descaixa e encaixa junto com o tampo Vamos fazer agora o outro lado Pra gente poder medir essas travessas aqui Caraca, velho Às vezes eu vejo que na época da escola Quando tinha que fazer maquete É porque vocês hoje em dia não tem que fazer maquete, né? Mas antes a gente na aula de ciências, por exemplo A gente tinha que botar um vulcão em erupção Era na aula de ciências, velho? Geografia, se pá, né? Vulcão em erupção, tsunami Tsunami, não Não tinha maquete de tsunami Como é que você entrega uma maquete de tsunami? Só se você pôr uma maquete em cima da mesa E tacar água nela, né? Pegar uma mangueira e... Já vinha com a maquete, vulcão Tacava o negócio... Todos os canos foram cortados em 4 canos de 29 centímetros Caralho, mano! Porra, isso aqui... Aqueles tubos de aço galvanizado Fica ainda mais legal E fica mais resistente também Aqui não tem problema de quebrar Não vai quebrar Você pode pôr bastante peso Que não vai ter problema Qual que é o problema aqui? A gente não tem nenhuma travessa de cano No meio da tábua Então se você colocar muito peso No meio da tábua Com o tempo Ela pode acabar cedendo Mas assim Se você vai pôr um computador aqui nesse canto Monitores no meio Não tem problema Bom, vamos lá Agora vamos para as prateleiras Eu tinha falado que a mesma madeira que eu usei aqui Eu ia usar na prateleira Mas e se... Não quero... Não quero opinar E se você tá com outra madeira aqui Pra dar a reforçada E deixá-la mais pesada E vem com um cano reto aqui, ó Pra segurar Parafusa ele aqui E joga ele com uns pezinhos Pra dar um suporte no meio Tava naquele mesmo valor lá De todos os canos De todas as madeiras Porque a gente comprou tudo junto A madeira Vão ter duas prateleiras, na verdade Presas em um montante só Eu vi uma referência na internet Que vai entrar aí na tela Gênio! Eu achei demais Achei muito legal E ela é feita com tubo de aço E uma madeira como essa A gente vai fazer uma referência muito parecida Na verdade Praticamente precisar E... É... Muito parecida Lembrando que quase a medida Da mesa Ó, é, cara O cara é muito bom, velho Eu não cheguei a medir Mas ficou bem grande E eu gastei meia placa Porque sobrou várias peças aqui Sobrou uma parte de uma placa Cara, e outra placa tá inteira aqui ainda Então daria pra fazer muito mais, tá ligado? Então podemos dizer que realmente gastamos aqui Trinta reais Falta o LED O LED E agora nós vamos fazer o seguinte Eu vou usar LED analógico Que é o LED Aí você vai ali no centro de São Paulo Comprar um negócio O maior já vem com 150 do T Galatia Leva essa bola ou não vai embora Que os efeitos não são tão elaborados Tão legais Mas ela é bem mais barata Então como a ideia Leva ou não vai levar? Se for levar, eu vou usar esse LED Pelo que eu calculei Eu vou usar em torno de 3,5 metros de LED Esse rolo tem 5 metros Eu comprei um desse, hein? Queimou Esse rolo aqui Com a fonte e a controladora Eu gastei em torno de 50 reais Queimou do nada, velho Só porque eu coloquei na... Então podemos dizer Na tomada 220 Vai me custar Não aguenta nada O que vai sobrar de LED Tá uns 60, 70 reais O que é muito ok, tá ligado? Muito justo pra como ela vai ficar Tá Prendeu o LED Prendeu ela nos pés Ficou muito legal essa mesa Eu acho que a cor também ficou muito boa Ah, ele colocou aqui, mano Olha esse cara inteligente, velho Fica legal pra filmar na câmera Fica bom Se tiver soldando algum componente eletrônico aqui Fica legal pra caramba Temos também a luminária Que eu acho que de tudo É o mais da hora pelo preço Foi o mais barato Aí, ó Se você tiver 600 reais Já pode montar um setup Eu quero ver com que dinheiro Que ele vai comprar o computador Ó, furando a parede mesmo Ó Furou a parede Ele é maluco Sai furando a parede aqui de casa Olha lá Bom, galera Agora vai começar um time-lapse aí Que a gente vai pôr a mão na massa Nos detalhes aqui Sobrou muita madeira Que a gente usou na prateleira Na mesa Então eu aproveitei E pedi pro meu pai Fazer uns nichinhos Umas decoraçõezinhas Coisas simples Que você também pode fazer em casa Com tudo a mesma madeira Que a gente comprou Pra poder fazer a mesa Pode ir pra Acho que vai ficar muito legal Vou aproveitar pra prender na parede Pôr LEDs atrás da mesa Detalhezinho Bora lá Pra vocês no começo desse vídeo E pra nós Três dias atrás Atrás dessa porta Não tinha exatamente nada Era um ambiente bem feio Estranho Cheio de eco E agora Se liga como está O nosso novo estúdio De gravações Olha esse lugar Quanto que foi essas telas aí Veio Mais esse suporte de tela E essa cadeira gamer aí Também Teclado e mouse Esse mouse seu É melhor que o meu Aqui, parceiro Esse cara é muito bom Velho Não é possível, meu irmão Esses bonecos É 70 conto cada A não ser que ele já tinha Faz total sentido Ele montou um set Ele amassou Ele falou setup Setup é o cenário Então isso aqui Não é Ah, velho Desculpa, mano É que eu sou gamer da Deep Web Tá ligado? Tem que assumir Porra, ficou pica Tacou o nano leap dele O dele funciona O meu não funciona não Galera, finalizamos o nosso quarto gamer Barra, quarto de trabalho Barra, estúdio Ficou muito legal, eu acho Fizemos várias coisas interessantes aqui Temos a nossa mesa Que ficou bem legal E gastamos bem pouquinho Pra fazer ela Eu quero incentivar vocês A fazerem na casa de vocês Porque realmente fica legal Gasta pouco E se você fosse comprar uma mesa dessa Com certeza você gastaria Fácil, fácil Mil reais E aqui a gente Com muito menos do que mil reais Em torno de quatrocentos a quinhentos reais Nós fizemos a mesa As prateleiras Que tá aguentando Quinze quilos de boneco Eu pesei, tá? E tá aguentando aqui Só esse coisa aí Que eu tenho também Pejadíssimo Tranquilamente Com a mesma madeira Que sobrou Eu usei a fita analógica Que é bem mais barata Ficou muito bom O foda é que eu não tenho Uma parede aqui na minha frente Pra deixar isso bonito aqui É tudo E agora temos Um setup Muito, muito da hora Pra gente poder usar No dia a dia Bote a mão na massa Você vai se distrair E vai ser muito da hora Você vai se divertir Bastante Se você quiser fabricar PCBs Placas de circuito Impresso para os seus Eu não sei nem o que que é isso Que tá falando, meu irmão Eu sou o cara mais leigo do mundo O cara fez um quarto gamer Sozinho Aí, ó Tô começando a me incentivar, hein, véi Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti